Para nós, enquanto Secretaria Municipal de Educação, equipe diretiva das escolas, nos surpreendeu realmente. Porque, Adhemar, na verdade, nós somos grandes aliadas de todos os envolvidos no processo educacional. Se você observar, desde que assumi como secretária, minha fala sempre foi profissionais da educação. Tenho o maior respeito pela classe e sei da importância que é o trabalho das atendentes de creche, das merendeiras, das serventes, porque sem elas a educação não acontece dentro das escolas. Porém, elas sempre tiveram acesso liberado dentro da secretaria. Em nenhum momento nós fomos procurados, em nenhum momento foi sinalizado para a equipe diretiva, pois, inclusive, se nós tivéssemos sido avisados, talvez nós estaríamos lá junto, porque é uma causa que não é delas. É de toda a categoria. E não só de Lagoa, Adhemar, é do Brasil, é do mundo, todos querem a vacina. Falando nessa parte da vacinação, você sabe que não é a Aline, não é o prefeito Bonotto, não é a Nancy, é a nível de governo federal. As orientações vêm e nós temos que acatar, porque nós não podemos fazer nada que não esteja dentro da lei, que não esteja dentro do que é os encaminhamentos do Ministério da Saúde. E observe, se você for olhar lá nos grupos, logo após as comorbidades, está escrito profissionais trabalhadores da educação. Veja, a minha interpretação, trabalhadores da educação, não é somente professor, são todos. Então, Adhemar, com relação à mobilização para a vacina, com certeza é uma luta nossa, é uma luta de todos, não somente da classe. Mesmo que de 50 e poucas atendentes, foram apenas 14. E eu tenho certeza que não foram todas, talvez porque não foi todo mundo comunicado, e todo mundo que eu digo, todos que estão envolvidos no processo da educação. Porque eu recebi diversas ligações, mensagens das atendentes, que sabem como eu conduzo o trabalho, que sabem da minha lealdade ao trabalho delas, que sabem que a partir do momento que me procurarem, eu vou estar junto com elas. Porque, volto a dizer, eu sei da importância do trabalho. Inclusive, Adhemar, tenho o maior orgulho de dizer que a minha irmã é atendente de creche. E eu sei do trabalho delas e que sem elas dificulta muito, ou torna, talvez, inviável para trabalhar com o maternal, com o berçário, com a educação infantil. Então, assim, a única questão que nos causou realmente um espanto foi nós não termos, pelo menos, sido convidados a participar, porque talvez lá estaríamos. Inclusive, as nossas diretoras. Nós nos reunimos e aí até foi questionado em que momento que elas não foram ouvidas. porque nós gostaríamos, sim, de estar junto. Mas aí, esse estar junto, talvez uma condução um pouco diferente, porque a gente teria tentado, daqui um pouco, ter mais assertividade na questão desta mobilização, para que realmente a gente conseguisse trazer aos órgãos que precisa, que não é aqui em Lagoa, essa manifestação. Então, assim, nós estamos, sim, junto com a classe. Sim, eu sei que a maioria não participou, porque entende, inclusive, a sinalização de muitas, que entendem que a Secretaria Municipal de Educação está junto com esta luta. e sempre que eu falei nos microfones da Lagoa FM, eu sempre falei que nós queríamos a vacina para todos. Dessa forma, nós acalmaríamos o nosso coração e nos sentiríamos confortáveis para a retomada segura.